Olá, galera! Eu sou a Lilia, representante da Space Arts, e estou aqui hoje para te fazer um convite. Vamos aprender mais sobre essa técnica de pintura na água? Ela tem qualidade, durabilidade e uma pintura automotiva. E é bem simples, depois que você sabe o passo a passo e todas as técnicas de preparação. Não precisa de muita coisa no início, você pode ir evoluindo de acordo com os trabalhos que você vai pegando. Por isso que é super vantajoso. Por isso que eu digo, quer abrir o seu negócio com criatividade e baixo custo? Vem aqui com a gente. Ficou interessado? Veja esses exemplos. Vem aqui. Vem aqui. Gostou, né? Esse curso pode mudar a sua vida Então me procura Eu te explico tudo direitinho Acesse o link nas descrições Ou me chama no WhatsApp Vem?